E voltamos com mais Tactics Ogre Reborn, galera, exatamente aqui, tá? É onde a gente tinha parado no final do primeiro episódio, a gente tinha feito todo aquele tutorial grandão comigo traduzindo tudo igual um idiota E vambora aqui, vamo continuar aqui, Almorica Passageway, vambora continuar no castelo aqui O que é a execução do duque da região e salvar o duque? Ih, mano, ah, tudo bem, chegou a hora, com o mestre Nibeth longe, prestem atenção, nós enfrentamos assassinos que mataram Bapau e seus homens Eita porra, subestimá-los é compartilhar do mesmo destino de Bapau Dê a estes porcos rebeldes o gostinho de Galgastane, do aço de Galgastane Almorica nunca cairá Simbora, combate Agaris, tem elemento trovão, usa arco E essas estátuas aqui, galera? Não parece que essas estátuas aqui vão se mexer? Essas armaduras Ok Vamos se mover safe, né? Vamos se mover pelo flanco aqui, ó Atrás é a estátua, né? Quem é novo no canal, galera? Se inscreve no canal, se quiser ajudar Quem já é inscrito aí, dá like no vídeo e comenta Invasores, por que vocês se metem nos nossos afazeres? Nas nossas... coisas? A nossa luta com os Valisters Remonta gerações Não é... não é do interesse de vocês Ou vocês buscam... buscam clamar Valéria Assim como Lodis Eu terei a resposta Nós somos homens sem países Nós emprestamos para ele nossas espadas Porque... fazia sentido Porque nos deu vontade Estamos buscando o trabalho mercenário É... foi a fome com a vontade de comer, né? Nós não precisamos de foraceiros para matar Beleza Pô, o Canopus estava perguntando se o cara não queria pagar mais, mano O que é isso? O cara ia atrair a gente Ele fez um ponto Vamos resgatar esse... ele tem um ponto Vamos resgatar esse duque, coletar recompensa e acabar com isso Um covarde que escolhe o lucro ao invés de lealdade Só merece uma recompensa Morrer É lá, mago Vai lá, velho O combate está no 2x, tá, galera? Está no velocidade aqui em cima Nossa senhora Os aliados são muito fortes, cara No começo do jogo eles dão muito dano Eu posso flanquear Vamos vir para cá Boa, morreu Vai, velho Meditou e bola de fogo Ah, não Ele vai guardar para o próximo turno A gente ainda está no tutorial do game, tá, galera? Quem viu o episódio 1, achou grande o tutorial É... a gente ainda está no tutorial Meio que nenhuma... Não há nada que eu possa fazer nessa batalha aqui Para impedir meus aliados de morrer Caso eles morram, no caso Beleza Os aliados estão catando o loot no chão Por que a minha irmã não curou ninguém? Ela está sem MP? Está morrendo todo mundo, mano Ah, os caras roubando o item Caramba, o Vice está morrendo Desculpa, Danana, estou fora Shift Stone Então... Então tem esses itens para a gente escapar Para não pegar permadeath, né? Para não acabar morrendo na luta Beleza, ela curou o cara Nossa, olha o grito que a menina deu, mano Quando tomou a flechada Ah, ok Vamos subir aqui Bate nesse cara aqui Toma É GG Mata aqui Bloqueou Tadinha, cara Está batendo a mulher, cara Só sobrou um inimigo Só sobrou um inimigo, não foi? Jogar pedra nesse filha da puta Toma Arrombado Ah é, sobrou mais um maluquinho ali Mas aí mataram ele já O mago está com o MP cheio, cara Por que ele não ataca de uma vez? O escudo serve para empurrar Se eu não me engano A espada é só bater Vamos bater Putz, a espada empurrou também Morreu Minha vida por gal... Galgaston Ah, morreu É, o nosso outro amigo Ele tomou uma surra E foi embora com a pedrinha, né? Para não morrer Beleza, espólios Eu peguei uma marca de cavaleiro ali, né? Provavelmente dá para trocar de clássico aquilo ali Beleza, pegamos o level cap Seria o nível 3 O cara que vazou não pega nível, né? Porque ele morreu Ganhamos finish moves aqui Habilidades Ao rei putz Ah, a gente salvou o cara Esse é o Duke Roney O gosto da vitória é doce Você tem minha gratidão É o Duke Roney A juventude de Wallister Veio para meu socorro Tana, não é? Tana, não é? Seu nome Tana Sem dúvida Você e seus amigos São um presente de Deus Do Gandhi Pai, no caso, né? Os Wallisters A bênção dos Wallisters E o seu futuro é brilhante Nós não estamos sozinhos Na soltura de Vossa Excelência Muitos Wallisters Saem O que significa Hounds? Ahn Não sei Beleza, agora eu preciso saber Se a história que nossos convidados contam É de fato verdadeira Juro pela minha espada Fomos expulsos da nossa terra Eu não duvido da sua espada É o bigode São os bigodes do seu companheiro Que me dão Como assim? O que ele lê? Hum E você, Sir Lancelot Foi capitão dos Cavaleiros Sagrados O rei santo Tá tão doido Que expulsou o homem Que colocou ele no seu trono Eu também ouvi Histórias sobre o Diviner Mas eu Não sou ele Lodes nos pragueja com Cavaleiros Negros Los Lórien Como saberemos se vocês não são uma nova ameaça visitando Valéria? Se você não 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 Se Nova Zenobia Não busca Usurpar Meu trono No caso Eu gostaria que você provasse Vossa Excelência Esses Cavaleiros Sagrados Arriscaram suas próprias vidas Para conseguir sua liberdade Um homem pode buscar No caso Esse aqui é Nighthud Buscar Virar Cavaleiro Só quando ele serve Um Lorde Nobre É por este Homem que eu estou buscando O Lancelot Quer servir um Lorde Que seja nobre Eu tenho sua palavra então E a prova será Ou serão As suas ações Né Você buscou uma recompensa E você a terá E emprego Além de emprego Né Que era o que o maluco da asa queria E vamos treinar Os Walliser Loyals Como guardas e soldados Aqui em Almorica GG mano Geral vai ser treinado Vai virar soldado Aí sim Será que é agora Que a gente escolhe classe Para os personagens Eu acredito que não Então Denan Seu pai foi um Abuna Em Goliat Não foi? O que significa isso? Não tem ideia galera Eu encontrei ele Eu mesmo uma vez Um homem sábio Abuna Prancet Que isso mano Esses nomes são engraçados O que aconteceu em Goliat Goliath Foi uma tragédia Por favor Você precisa vingar nosso pai Não Todo o povo de Goliat Eles estão loucos por vingança né Sim O inimigo diante de nós É Galgastan Eles precisam vir primeiro E para isso eu vou precisar de cavaleiros Cavaleiros como vocês Vocês se juntarão a minha mesa em Almorica Nós cavaleiros Como jovens heróis Wallister Vocês servem Como um grande exemplo Para os seus Colegas de clã E eu transformaria vocês em cavaleiros Me servindo diretamente O que dizem É claro Quer dizer Como desejar Sua graça Nossa Alteza Eu sei que Denan Tá comigo nessa Excelente Então se vão se tornar cavaleiros Vocês precisam de um nome Ih mano Um nome Um nome da party Como assim Pera aí Input name Vamos lá Flamescale Qual que seria um nome bom Para a nossa party Hum Deixa eu pensar aqui Arrombadores Pronto Ah lá Deu certo em 12 caracteres Somos os arrombadores Não Arrombados né Arrombados Pronto Os arrombados GG Vambora Você tem certeza Que esse é o nome Arrombados Vambora O que o senhor acha Sim Um bom nome Você vai longe Eu tenho certeza Eu tenho muito pra você fazer Sua primeira tarefa É na cidade de Krizaro Para sudoeste Ai meu Deus O capitão dos meus cavaleiros Senhor Leonardo Sumiu Na busca Por um Gerente Vigia Na busca Pelo Vigia Desse castelo O necromancer Chamado Nibet Verdade seja dita Ele está tendo Uma dificuldade Mais dificuldade Do que eu esperava Você irá para Krizaro Para ajudá-lo Entendido Agora antes de você partir Você vai querer encher Suas fileiras Com soldados De Almorica E comprar equipamento Que você precisa GG mano O cara vai me dar 30 mil Para eu comprar dinheiro Para eu comprar dinheiro Para eu comprar equipamento Vambora Ih GG Conte o louco Sua graça Não vamos deixá-lo Na mão Então que a vitória E a glória Espere você Jovens heróis Vambora galera Caramba A gente é cavaleiro Mano A gente é cavaleiro Cara Hum Você nos levou Para um emprego Muito lucrativo Apesar de Apesar de tudo Meus Minhas Então vocês vão Então vocês vão Sair para ajudar Um dos homens Do duque Eu Não Eu sinto muito Mas não podemos Os juntar a você Agora o jogo Solta a nossa mão Agora a gente vai Para cima do game Apesar de tudo Sobreviva Pensa ou perca Enquanto houver vida Há esperança Aí sim mano Eu vou tentar me lembrar disso Melhor não esquecer Os mortos não tem segunda chance Se morte Se morte é o que buscamos Há maneiras mais rápidas De consegui-la Do que sendo soldado Nós lutamos para viver Verdade Ainda Não busque perigo desnecessário Já Eles vão O suficiente Vai encontrá-lo Assim como é É claro É o cara falou Para a gente não Arriscar nossa vida Não nos jogar Em perigo desnecessário Porque a gente já vai Arrumar muito problema Pela frente Vambora O que é essa mulher aí? Kikoura Goliath 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 Vocês são os heróis de Goliath Não são? Eu preciso agradecê-los Por salvá-los A vossa alteza Duque De fato Aceite Aceite meus agradecimentos Em nome de todos nós E você é? Eu sou Ravines Loxirion Era uma cavaleira Em serviço do Duque Ravines Ravines Loxerion O nome dela É, ela iria Ela mesmo Atrás do Leonard Que tá Desaparecido Mas o rei Precisa dela Pra outra coisa Não precisa temer Amiga A gente retomou O castelo Não retomou? De um certo modo Sim, eu suponho Não foi a gente Que tomou o castelo Foram os caras Que lutaram com a gente E de que forma Seria isso? Ela tá zoando A gente Hum, ela e os amigos Cavaleiros dela Atraíram a guarnição Defendendo o castelo Senão a gente Não teria conseguido Ah, então foi ela Que ajudou Se não fosse pelo sacrifício De outros Não haveria heróis Em Golias Agora Nós não seríamos Os heróis Não se engane Eu tenho muita esperança Por vocês Eu espero muito De vocês Precisamos unir O povo Precisamos ter O apoio do povo Para que possamos Colocar um fim Nesta guerra Sem sentido Nesta guerra Sem fim Palavras De seu heroísmo Deixa eles Contentes Então você Acha que Então você nos tem Como um herói Servindo algum Estratagema Não é? Se você não gosta Se você não gosta Da verdade Escreva seu próprio Caminho no campo De batalha Ô, louco Vai embora Saiu andando Meu destino Sorrir Para ambos Nós dois Dama Rávenis Ok Vossa graça Vossa alteza Deu você Dinheiro Se lembra? Eles não fazem Nenhum uso Se ficarem Guardados no cofre Beleza Arma, feitiço Provisões Até um anel Mágico Pode ser Significar Vitória Vambora Vamos comprar as coisas Eu jurava Que essas estátuas Iam se mexer No combate Ela é muito Metida Eu temo que Não estamos Nem perto Não Eu temo que Eu temo que Não estaremos Perto Quando ela Quando ela Tombar Caramba Eu espero Não estarmos Perto No caso Caspar Quer se juntar Ao grupo Quem é Caspar? Guerreiro Allegiance Arrombados Clã Wollister O Caspar Ele faz o que? Ele usa machado Punho E Ataque de pinça O que isso faz? Tá bom Bronze Helmet Eu acho que Tá todo mundo Equipado Não tá? Vamos recrutar ele Vai Pronto Caspar Se juntou Os arrombados Morgaine Quer se juntar Ao grupo Ela é uma Arqueira? O que que ela é? Ela é uma Arqueira Beleza Quer se juntar A nós? Se junta A nós Se junta A nós A gente não tinha Arqueiro Então é bom Ter um arqueiro Um mago A gente também Não tinha Vambora Lenard Vambora Eu devia Estar mudando O nome Dos personagens Leofin Nossa Mano Ela tem Cura Ela tem Awakened O que que isso faz? Ah Da MP Beleza Tá bom Renomear Seu nome É muito estranho Leofin Deixa eu ver Diego Pronto Pera Mas Leofin É homem Ou mulher Deixa eu voltar Aqui Qual que é o gênero Desse personagem Aqui Não Pera aí Qual que é o gênero É homem Ou mulher Onde é que tá escrito Carai mano Buguei aqui Deve ser mulher Deve ser mulher Vou recrutar Não vou mudar O nome Deixa esse nome Beleza Cornel Com certeza É homem Vambora Acho que tá Pronta a party Tá pronta a party Bom A gente pode Parar em shops Pode treinar As classes Tá Beleza Brain Shops Vamos vir aqui Na loja Olá jovem mestre Você tem moedas Ok Tem moeda Beleza Isso aqui é coisa que a gente ganhou em batalha Comprar Vender Recrutar Ação O que é option Ah tá Isso aqui é coisa de monstro Beleza Vamos comprar Meu personagem usa adaga Tem que lembrar disso Shortbow Crossbow Quem usa mesmo É a nossa arqueira Peraí Vamos lá Vamos comprar uma adaga Pra nós A gente já tem uma Fort sword Ué A gente já tem essas armas Putz A gente já tem equipado Stock E equipage Vai ter que ser armadura Então Ahn Frozen helmet Eu acho que eu não preciso comprar nada Sinceramente Vamos comprar esse warrior ring Aqui O que ele dá Ahn Ele dá mais 3 de ataque Defender ring Da defesa Olha Eu tô com quanto de dinheiro Eu vou comprar Vou comprar uns 3 Vou colocar um em mim Vou colocar um no cara do machado Vou comprar uns 3 Anel desse daqui De defesa também Ahn Arcana Instil air Não sei o que que é isso Hum Isso aqui eu me buffo com magia do ar Eu não sei se o meu mago Tá Eu vou comprar isso aqui pro Cornel Que é o nosso mago do Tá O Lenar é um mago do ar Né Então eu vou comprar pra ele Eu vou comprar só a magia que a gente pode usar Galera Não vou ficar comprando coisa que a gente não pode usar Hum Mandleaf Mais um Vou comprar umas 3 Vai Comprar bastante coisa pra jornada Putz Pior que eu não conheço os itens mano Ai droga Warrior mark Archer mark Sibill mark Lista de unidades Ah Eu já tô equipado Eu já tô equipado o jogo Vamos equipar esse anel de Vamos equipar esse anel de ataque aqui no personagem Ou anel de defesa Vamos equipar defesa nele Esse maluco aqui é forte Vamos equipar Ataque nele Que é um machadão Anel de ataque nesse aqui também No arqueiro No mago Coloca defesa Ah Defesa Não Pera aí Tá Bota a defesa aqui Esse personagem aqui bota ataque Beleza Veio que não tem muito o que fazer aqui Leather armor Não tem muita armadura pra gente comprar não A gente só tem leather armor Vamos ver se a gente tem outro tipo de armadura pra comprar aqui no NPC Não tem muito o que fazer aqui no NPC Vamos ver se 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 Bom, comprei o que tinha que comprar ali no NPC Vambora, galera Seguinte, tem um botão treinar aqui, né? Vamos ver o que que isso faz Já vamos testar os inimigos aqui, né? Ih, a mulher não consegue lutar, não? Beleza, vem você na frente O mago fica atrás Você fica atrás Você fica na frente Você vem aqui Acho melhor a gente ir assim, né? Vambora, vamos fazer uma luta Vamos fazer Vamos ver o que que tem no campo de batalha Tem mago Ah, é a repetição da mesma batalha do começo? Parece que é a repetição da mesma batalha do começo, né? Vambora Vamos lutar O treinamento vai ajudar a gente a pegar um XPzinho, acredito eu E conhecer as classes que estão aqui, né? Ah, é outra batalha Não é a mesma, não Tô viajando Ahn, leofim Não tem MP Ahn, move pra cá Leofim fica aqui Hum, eu não equipei as magias do personagem, galera Tinha me esquecido de equipar magia no personagem Vem pra cá Fica aqui Hum, pra frente Hum, pra frente Machadeiro Machadeiro Move pra cá também Real Deixa eu mover pra cá pro lado Eu não quero Tomar muita porrada, não Cura Cura Awaken O que que Awaken faz? Nossa, eu errei Droga Deadshot Eu só tenho um feitiço, se eu não me engano Pra canela Deu-me isso Ha 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 Ahn, acho que é melhor a gente vir pra cá pro meio Ele tem uma flechada nessa personagem aqui Foi pra frente Tomou E vamos embora Ele tem cura, ele tem Lighting Bolt Esse personagem também dá dano Vai tomar lança A lança acerta dois Cara, eu não quero apanhar, galera Toma Nossa Ainda bem que a gente tá fazendo um treinamento Mata Pronto, morreu Acabou Vamos vir aqui Hum, eu tô sem magia Droga Jogar pedra em você, filha da puta Ai, deu o Perry na pedra Vamos vir pra cá Eita porra Tá conjurando magia Toma Ahn, então o elemento dele é averso ao ar, né Deve ser o elemento desse cara que eu acertei Não Vou atirar no mago O mago é bem fraquinho Contra Contra esses ataques Ahn, tá aqui o nosso personagem Eu vou é vir pra cá pra não ser flanqueado Não Acertei meu amigo, cara Ah, droga Eu me esqueci que tem fogo amigo Em jogos assim Não, peraí Cancelar o movimento Será que eu tenho como atacar o mago aqui? Na real, vou atacar esse cara Filho da puta, mano Cara, que filho da puta Ele deu o Perry, cara Opa Deu-me isso Mano, ele dá Perry em tudo Vou bater nesse maguinho aqui, cara Curo maluco Pronto Curou cento e pouco Eu vou vir pra cá Tchau Oba, o mago meditou Beleza Hora de alcance Como assim, jogo? Vamos lá Vai tomar Atira no mago Atira no mago Move o arqueiro pra cá Não quero apanhar Será que eu consigo matar esse maluco? Tá quase morrendo Vim pra cá não é uma boa ideia Eu vou ficar no meio de dois caras Mas fazer o que? Precisa matar esse cara Putz, o cavaleiro foi atrás do maluco Morre Tô gostando desse treinamento, galera Tá legal Ai, bateu no maluco Pula aqui O Awaken serve pra tirar debuff dos aliados Agora eu tô ali Serve pra tirar sleep ou charme Não é ruim, não Cara, eu vou morrer com esse mago aqui Vou continuar correndo Bater naquela valquíriazinha ali Pula pra cá Nossa Sério que dá pra dar parry em projétil? Nossa, o cara deu counter no próprio amigo Que idiota Toma Nossa Cara, acho que eu vou me mover Eu vou me mover pra cá pra ela não andar E vou tacar magia nela Ou eu curo o mago Vou tacar magia nesse maluco Não, não vou Vou me curar, galera Bátina desgraçada Nossa senhora Tudo é lá da counter, mano Sai de perto do mago Vou ter que me curar, mano Vou ter que me curar, mano Putz, você não pega Pega Bora Metei Lighting bolt em você, cuzão Será que o ar ganha de O raio ganha de ar? Não sei Não, não ganha não Nossa, cara Seguiu a mulher lá em cima Bloqueado Bloqueei de novo Pô, ele atacou Vou ter que continuar correndo aqui Não tem muito o que fazer aqui Ou eu posso ficar aqui E tancar a porrada, né Colocar a jadada Tomou um de dano Meu Deus Ah, vamos subir aqui Correr Mago é assim, mano Ixi, covarde É o mesmo elemento que o meu Não tem vantagem, não Pera, se eu subir no high ground Eu dou mais dano, não dou? É, 79 Dou mais dano Vou curar ela Meu Deus O cara loucou a mulher, cara O cara falou Vou matar essa menina E que se foda É de você que se foda Vou curar o maluco aqui Foi isso mesmo que aconteceu, mano O inimigo falou que ia O cara falou que ia matar ela E ficou só nela É louco Ó, uma lança, cuzão Meu irmão Cara chato Ah, ele avesso a ar Beleza Vou ter que descer com ela Porque Subir aqui vai ser Burrice a minha Será que eu acerto ele ali? Droga, não acerta Ai, droga Vamos vir aqui pra baixo Pegar ele, galera Aqui em cima dá pra dar mais dano Eu não tô high ground Caralho, acertei a pedra junto Hum, vai morrer Morreu Tomou Nossa, ficou com pouquíssima vida Ai, ficou com pouquíssima vida o cara, velho Vai morrer Morreu agora GG Ah, treinamento concluído E completamos um bônus objective Que eu nem sabia qual era Vencer com uma runa fencer ou valquíria na batalha Legal Ah, todo mundo pegou nível 4 Boa Cornel e Leofin ganharam finish moves É, galera Cadê aquela parada da gente... Craftar coisas Tinha uma opção da gente craftar coisas antes da batalha Bom, galera É o seguinte Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente continua isso aqui A gente faz a próxima batalha do jogo A gente monta a party E continua Eita porra E continua Com a nossa série, beleza? Obrigado por terem assistido Esse foi Tactics Ogre Reborn Não esquece de deixar aquele like se você já é inscrito no canal E comentar, mano Comentar é importante O que vocês estão achando do jogo Vale a pena trazer uma série pro canal Vocês que sabem aí, mano Beleza? Então, falou!